Uma profissão muito antiga no campo que está quase desaparecendo é o alambrador, ou seja, aquele profissional que faz as cercas de arame. Você vai conhecer a história do seu tunico, que aprendeu com o pai dele. Simplesmente escute. Esse é o som do Pampa, bem diferente do que na cidade, aqui o tempo demora a passar. E a paisagem é assim, o horizonte em linha reta. Mas o silêncio é rompido por um compasso. Estes homens têm uma missão, são quem dividem a terra, os limites dentro e fora da propriedade. A profissão é muito antiga e quase não existe mais. Encontrar um deles é raro e o serviço, pesado. São os alambradores, ofício herdado de pai para filho. Eu comecei a acompanhar meu pai, quando era pequeno. Quando era pequeno, eu era doente de uma perna, então não podia trabalhar. Ele me levava, me olhava o serviço, ficava com ele de companheiro. E depois, quando eu fui acompanhando, aprendia sim, não é? Aí depois, quando ele abeceu, eu seguia, eu assumi o lugar dele, trabalhar. Com 17 anos. O patriarca, seu Adão, tem 108 anos e criou os filhos com o sustento da cerca. Todos ajudavam o serviço, inclusive crianças e mulheres. E a nossa casa mesmo, era uma carroça toldada, cheia de gente, com as crianças e a mãe. E para onde que ia ir na cerca, ia ir na casa. Era isso aí. Com duas juntas e boi, três juntas e boi, era assim. Seu Tunico é natural de Alegrete, uma figura conhecida na região. São 53 anos de trabalho e incontáveis quilômetros de alambrado. Sua história foi construída pelas próprias mãos. É um trabalho difícil, seu Tunico? Ah, é difícil. É difícil, mas a gente que vive nisso gosta, né? A gente tem, até a gente que acha que não é difícil, mas aqui é difícil. Onde que tem pedra, coisa assim, já se torna difícil, né? Para abrir um buraco já demora mais, né? A ferramenta tem que ser pesada. O alambrado é um serviço difícil que depende de gente de fibra, como o seu Luiz, que já trabalhou em outras funções no campo, mas voltou a fazer aquilo que gosta. Apesar das dificuldades, ele está aqui, de sol a sol. Seu Luiz, o que é difícil fazer o alambrado? Tem que gostar, né? Como é que funciona aqui para cavar o buraco? Quanto de profundidade vocês têm que alcançar? Meio metro, quantos centímetros. E para furar, para cavar é com o quê? Com o alabanca. Quantos quilos pesa, mais ou menos? Uns 20 quilos. É pesado? Pesado. Apesar disso, eles não conseguem em boas condições nem salários justos. Não temos sindicato, não temos reunião disso aí, nada, nada. Não temos imparo para essas coisas, né? Isso é uma negociada com o dono. Conforme o que a gente acerta com o dono, né? Ele dá alguma coisa para a gente, favorece alguma coisa, é o preço, né? E a gente, às vezes, se sujeita a fazer por menos para não estar parado. A profissão é essa, não tem outro serviço, né? Seu Tunico reclama dos novos tempos. Eu acho que hoje a gente vive com bastante facilidade, mas é dependioso porque há muita exploração também hoje, né? A gente é explorado hoje, né? De primeiro não era, porque tinha muita facilidade, que ajudava muito a gente, né? Os fazendeiros ajudavam a gente, ajudavam as famílias, né? E hoje não, cada um por si, né? E aí tudo, né? Mas se não trabalha, se não anda, né? Se o cara não... É igual a formiga, né? Ela ficou, ela morre de fome, né? Tem que trabalhar, né? Guardar para o inverno, né? Então a gente tem que andar, trabalhar, né? Mas a modernidade também mostra suas vantagens. Alô! Naquela época não tinha celular, né? É, agora o cara está sentado aqui no meio do campo conversando com os outros. As acomodações simples são reflexo do trabalho. 30, 40 dias convivendo em companhia do Cusco e do Chimarrão. E para passar o tempo, os causos da fronteira. Não é vir falar lá, existe. Diz que existe. Na instância. Aparece, né? Aparece uma visão. Diz que é uma mulher de branco, né? Como é que era essa... Diz que ela aparece na frente da casa, no portão. Debruçada para os caras. Mas não assusta ninguém, o pessoal que se assusta. O Luiz parece que esteve lá e se assustou também. Disparou. E ela aparece ali e vai para baixo, para o mato lá. Mas isso é coisa de muito tempo e diz que aparece até agora, né? E o linguajar é especial, o vocabulário campeiro. O que é o alumínio? O alumínio é o pião. O pião é o rurado. Nós aqui somos alumínio, né? Tem o alumínio, os alumínio e vai, né? O patrão é o alumínio e depois os piões alumínio. Aí dizem, ô, alumínio, aquele ali é um alumínio velho brabo, né? É um pião velho daquele lá, tá velho, né? Os caras dizem, né? Mas é um linguajar campeiro, né? O voando é um alumínio velho daquelas tiranas, amassadas. A fronteira linda, bonita, na terra onde eu nasci. Alegrete, minha querência, que anos tempo eu vivi. Agora, neste momento, eu nunca fui atrasado, mas sempre fui honrado na costa de um alambrado. No cabo de um socador, ou tá mesmo na alabanca. Foi assim a minha infância, de ser trabalhador, quem conhece minha raça, sabe o jeito que for, ser um índio bagual criado do interior. Assim como quem voa para sentir a liberdade, seu tunico encontra a paz em terra firme. O que o senhor sente ao ver essa obra pronta? Ah, satisfação, orgulho, né? A gente tá com dinheiro no bolso, tá pronto o serviço, né? É bonito, né? Ainda mais o patrão achando que tá bom, né? Ainda melhor. E a gente fica faceiro também, né? Concluir a obra, né? Grosseira, mas para nós é uma grande obra, né? Para a gente que vive no campo, né? Tá pronto para outra. É, para outra. Tem que sair para outra, se quiser, né? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto